Bom, camaradas, boas tardes. Camaradas, boas tardes. Boa tradução. Me desculpo por não falar português. Me desculpo por não falar português. Mas lo compreendo. Mas eu compreendo. Mais ou menos. Mais ou menos. Camaradas, é um prazer estar aqui com todos vocês. Camaradas, é um prazer estar aqui com todos vocês. E, em particular, é um prazer saludar a presença dos camaradas do PSB-RR. E, em especial, saudar a presença dos camaradas do PSB-RR. Que acabam ou estão librando uma batalha em defesa do internacionalismo proletário. Que estão levando e travando uma batalha em defesa do internacionalismo proletário. A guerra, como todos os acontecimentos importantes, põe todas as tendências à prova. As guerras, como todos os acontecimentos importantes, põe todas as tendências, organizações, à prova. E é por isso que os comunistas verdadeiros nos encontramos do mesmo lado da barricada em relação a estas guerras. É por isso que nós, os comunistas verdadeiros, nos encontramos juntos do mesmo lado da barricada. Lenin dizia que o capitalismo é um horror sem fim. E o que estamos vendo estes dias na Palestina é certamente um horror sem fim. E o que nós estamos vendo hoje em dia na Palestina, nesses dias na Palestina, é certamente um horror sem fim. Todos vocês viram as imagens horríveis? Todos vocês viram as imagens horríveis? São já mais de 9 mil mortos em Gaza. São já mais de 9 mil mortos em Gaza. Não são 9 mil mortos. Como diz a imprensa burguesa, há habido mortos em Gaza. Não é como diz a imprensa burguesa, há mortos em Gaza. Não, são assassinados, foram matados por a intervenção de Israel. Não, eles foram assassinados, foram mortos pela intervenção de Israel. De os mais de 9 mil mortos, mais de 3 mil são menores de idade. Dos mais de 9 mil mortos, mais de 3 mil são crianças de pouca idade. Cientos de milhas de casas destruídas. Centenas de milhares de casas destruídas. 1,4 milhares de pessoas desplazadas de seus hogares por a força. De 1 a 4 milhares de pessoas deslocadas de suas casas pela força. Hospitais, mezquitas, escolas, edificios da ONU. Todos são objetivos legítimos para o bombardeio criminal do Estado de Israel. Todos são objetivos legítimos. para serem bombardeados pelo Estado de Israel. Han cortado o água. Cortaram a água. A entrada de comida. A entrada de combustível. A entrada de combustível. A electricidade. As comunicações. Isto, camaradas, não é uma guerra. Isto, camaradas, não é uma guerra. Não é um conflito. Não é um conflito. É uma massacre. É um massacre. Um povo totalmente sitiado, sometido a um bombardeio incesante. Um povo totalmente sitiado, submetido a um bombardeio incesante. Estava leyendo hace uns minutos, o ejército de Israel conseguiu cortar Gaza do norte, do resto da franja. Eu estava lendo há poucos minutos que o exército de Israel conseguiu cortar Gaza do norte, do resto da... de Gaza. E isso vai aumentar a massacre no norte primeiro e depois veremos. E isso vai aumentar o massacre no norte primeiro e depois vamos ver. e também na Ucrania a guerra matou a decenas de milhares de pessoas. E também na Ucrania a guerra matou dezenas de milhares de pessoas. Alguns civiles inocentes. Alguns civis inocentes. E outros obreros, jovens, que são utilizados como carne de cañão por ambos ejércitos implicados. E outros são operários, jovens, que são utilizados como bucha de cañão pelos dois lados. Cientos de milhares de heridos, milhões de desplazados. Cientos de milhares de heridos. Centenas de milhares de feridos e deslocados. É horror sem fim. É horror sem fim. É o capitalismo. É o capitalismo. É o imperialismo. É o imperialismo. E nós, como seres humanos, sentimos esse dolor. E nós, como seres humanos, sentimos essa dor. É uma reação natural de sentir simpatia por os oprimidos e por os masacrados. É uma reação natural de sentir simpatia pelos oprimidos e pelos... Sentimos dolor, rabia e também impotência. Sentimos dor, raiva e também impotência. Mas nós temos que ir mais além disso. Não basta sentir dor e raiva. Lenin dizia durante a Primeira Guerra Mundial, Lenin dizia durante a Primeira Guerra Mundial, os pacifistas dizem que a guerra é terrível. E Lenin respondia que a guerra é terrível. É terrívelmente beneficiosa para alguns. E o Lenin respondia nós, como comunistas, temos que ir mais além e tratar de compreender os motivos dessas guerras. Que interesses estão detrás? Nós, como comunistas, temos a obrigação de ir atrás de entender os motivos dessa guerra. O que está por trás dela? Para poder ver como podemos lutar por poner fin a essa barbárie. Para ver como podemos lutar como por fim a essa barbárie. E o primeiro que devemos dizer é a hipocresia repugnante do imperialismo. E a primeira coisa que devemos dizer é a hipocresia repugnante do imperialismo. Quando a rússia invadiu a Ucrania todos chilevavam forte. Quando a rússia invadiu a Ucrania todos gritavam alto. Isto vai contra o direito internacional. Isto vai contra o direito internacional. Rusia viola as leis humanitárias. Rusia violou as leis humanitárias. Rusia violou a soberanía nacional, as fronteras. A rússia violou a soberanía nacional, violou as fronteras. falavam de crimes de guerra. Algunos reales e outros inventados e outros exagerados por os medios de comunicación burgueses. Algunos reais, outros inventados e outros exagerados pelos meios de comunicação burgueses. E mandaron a Putin á corte penal internacional. E mandaron a Putin para a corte para o tribunal internacional penal. Quanta hipocresia. Quanta hipocresia. Por certo, non é moi conhecido, pero os Estados Unidos non han ratificado a corte penal internacional. Non son parte desa corte. Non é muito conhecido, mas os Estados Unidos non ratificou a criação do tribunal penal internacional. Eles non fazem parte desa tribunal. Non somente eso, sino que en 2002 eles aprobaron unha lei nos Estados Unidos que autoriza ao presidente de Estados Unidos a utilizar a força militar que autoriza que autoriza o presidente dos Estados Unidos a utilizar a força militar para liberar a personal de Estados Unidos ou de seus aliados que este preso por la corte penal internacional. Que autoriza o presidente dos Estados Unidos a liberar pessoas dos Estados Unidos ou de seus aliados que esteja presa pelo tribunal penal internacional. esta lei comumente se conoce como a lei de invasão de la Haya porque la Haya é onde está a sede do tribunal penal internacional. Essa lei é conhecida como a lei de invasão de Haya que é a cidade onde está o tribunal penal internacional. Por isso decimos de hipocresia. Por isso falamos de hipocresia. Onde estão agora os chillidos histéricos em relação a Gaza e Israel? Onde estão agora os gritos histéricos em relação a Gaza e Israel? Vocês creem que Netanyahu vai ir a la corte penal internacional? Vocês acreditam que o Netanyahu vai ser levado a corte ao tribunal penal internacional? Não, se miramos a história provavelmente Netanyahu vai dar o premio Nobel da paz. Não, provavelmente se nós olhar para a história eles vão dar o premio Nobel da paz para o Netanyahu. Agora todos têm outra canção. Agora todos têm outra música. Biden, Macron, Sunak, o primeiro ministro britânico, Schultz, e essa horrible criatura da Comissão Europeia, Wanderleyen, e essa horrível criatura da Comissão Europeia, Wanderleyen, e qual é a sua música agora? O direito de Israel a defenderse. O direito de Israel a defenderse. A lei internacional é uma farsa total. A lei internacional é uma farsa total. Hoje, a Assembleia General das Naciones Unidas aprobou uma resolução. Hoje, a Assembleia Geral das Naciones Unidas aprobou uma resolução que se aprueba cada ano desde hace 25 anos contra o bloqueio estadunidense a Cuba. 186 países votaram a favor da resolução. Dois votaram contra. Sabes quem são esses dois países? Estados Unidos e Israel. E um se abstinou. E um se absteve. Ucrania. E o que vai acontecer? Nada. Se vai aplicar esta resolução? Não, se aprobou hace 25 anos. Se vai aplicar esta resolução? Não, já aprobou há 25 anos. É uma farsa total. Lenin disse que a sociedade de naciones é uma cocina de ladrões onde se reparten o botão. Lenin disse que a sociedade das nações, a ONU, que na época tinha o nome de sociedade das nações, é uma cozinha, é um covil de ladrões. Quando os imperialistas podem utilizar a ONU para encubrir seus objetivos imperialistas, eles usam. E quando não, igualmente sigam com seus objetivos imperialistas. Os comunistas sempre estamos ao lado dos oprimidos. Todos falam de terrorismo, terrorismo. todos falam de terrorismo, terrorismo. Mas o que é o terrorismo? Se olhamos no dicionário, terrorismo é a utilização do terror para conseguir objetivos políticos. Terrorismo é definido como a utilização do terror para conseguir objetivos políticos. Isso describe exatamente a atitude do imperialismo dos Estados Unidos durante décadas. Isso descreve exatamente a atitude do imperialismo norte-americano durante décadas. Na Sérvia, no Iraque, no Afeganistão, e um largo, etc. Por mencionar alguns casos mais recentes. Também podemos ir mais atrás na história. Isso só para falar de alguns casos mais recentes. Mas podemos ir atrás na história que invasões, massacres, tortura, golpes de Estado, por não falar de sanciones econômicas que também é terrorismo. Para não falar também de sancões econômicas que também é terrorismo. Essa é a autêntica cara da democracia capitalista. Essa é a cara entre aspas da democracia capitalista. isso é o que é quando eles falam de um orden mundial baseado em reglas. Isso é o que eles falam de uma ordem mundial baseada em reglas. A regla é a regla do poder do mais forte. A regla é a regla do poder do mais forte. Começamos pela Ucrania. Qual o caráter dessa guerra? Em nossa opinião e muito claramente é um conflito interimperialista reacionário por dois lados. Em nossa opinião muito claramente é um conflito interimperialista reacionário pelos dois Um conflito entre Estados Unidos a maior potência imperialista do mundo e por outro lado Rusia que também é um país capitalista com ambições regionais e a Ucrania é utilizada como carne de cañão. e onde situação em que a Ucrania é utilizada como bucha de canhão. Temos que dizer que a responsabilidade principal desta guerra recae sobre o imperialismo dos Estados Unidos. Que durante 30 anos seguiu uma política de expansão para o Este. Que durante 30 anos seguiu uma política de expansão em direção ao O Este. E que em 2014 apoiou o golpe de Estado que levou ao poder a um governo totalmente reacionário na Ucrania em nome da soberania nacional. Um governo nacionalista reacionário que incorporou bandas fascistas ao aparato do Estado e que tinha como referência política aos colaboradores nazis da Segunda Guerra Mundial. Os colaboradores ucranianos dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E daí vem que hace uns dias no parlamento de Canadá aplaudiram a um veterano das SS como um nacionalista ucraniano. E isso levou que alguns dias atrás no parlamento canadense no parlamento canadense aplaudiram um ex-membro da SS nazista como um grande nacionalista ucraniano. E esse governo inevitavelmente provocou uma guerra civil dentro da Ucrania. E esse governo de 2014 inevitavelmente provocou uma guerra civil dentro da Ucrania. O governo utilizou o ejército contra uma parte do pobo no o este do país. O governo utilizou o exército contra uma parte da população do o o país. Ninguém disse nada naquele momento. Não se falava de masacre nem de violação das leis internacionais. Bom, não é totalmente correto. Alguém falou em 2014. Bom, isso não é totalmente correto porque alguém sim falou em 2014. Os comunistas falamos. Os comunistas nós falamos. organizamos uma campanha conjunta com os companheiros do PCB em defesa contra a favor da resistência antifascista na Ucrania. E nós comunistas organizamos no mundo e aqui no Brasil uma campanha contra o golpe fascista na Ucrania junto à esquerda marxista e os camaradas hoje estão no PCB R.I.R. que na época era o PCB cujo secretário era o camarada Ivan Pinheiro. Os motivos dos Estados Unidos nesta guerra são completamente racionais. Os motivos desta guerra são completamente racionais. E imperialistas. Não precisam entrar em detalhes nós sabemos já para clarificar quais são os objetivos de Rusia nesta guerra. Putin de maneira cínica fala da memória da luta contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Putin de maneira cínica fala da luta contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Mas ao mesmo tempo utiliza os elementos nazistas dentro das suas próprias forças mercenárias. E ademais Putin o dixo claramente no primeiro dia da guerra. Su modelo é o império czarista. dixo Ucrania Lenin creou Ucrania e ele me disse o seguinte Lenin criou Ucrania e os nacionalistas ucranianos la están destruyendo hoxe. E os nacionalistas ucranianos estão destruindo Ucrania hoxe. não é totalmente certo que Lenin criou a Ucrania. Obviamente o sentimento nacional ucraniano existia antes o sentimento nacional ucraniano já existia antes. Mas é totalmente certo que a política dos bolcheviques sobre a questão nacional permitiu por primeira vez a Ucrania estabelecerse como um país independente mas como uma república soviética que entrou em pé de igualdade dentro da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por tanto, qual é a posição dos comunistas sobre esta guerra? É a posição de Karl Liebknecht na Primeira Guerra Mundial. É a posição de Karl Liebknecht na Primeira Guerra Mundial. O inimigo da classe operária está em casa. Putin é um reaccionário. Mas a tarefa de ajustar contas com Putin é da classe operária russa. A tarefa nossa no Occidente é de ajustar contas com o imperialismo dos Estados Unidos e seus aliados occidentais. nosas tarefas no Occidente é ajustar contas acertar as contas com o imperialismo norte-americano e com seus aliados ocidentais. E a tarefa da classe operária ucraniana é ajustar contra o seu próprio governo reaccionário e títere dos Estados Unidos. E ajustar as contas com o seu próprio governo reaccionário títere dos Estados Unidos. E brevemente sobre Palestina. E brevemente sobre Palestina. Palestina, claro, é um conflito que... não é um conflito que começa o 7 de outubro deste ano como nos querem fazer creer. Palestina não é um conflito que começou no 7 de outubro como querem fazer creer. É um conflito que se remonta a muitas décadas e no qual o imperialismo britânico tem uma responsabilidade particular sobre a base de uma política de dividir e vencerás. De prometer o mesmo território aos judíos e aos árabes. De prometer o mesmo território aos judeus e aos árabes. Uma receita acabada perfeita para uma guerra civil. E a creação do Estado de Israel é totalmente reacionária e se baseia desde o início no deslocamento masivo de métodos terroristas de cientos de miles de árabes que viviam allí. E se baseia desde o início no deslocamento masivo de centenas de milhares de milhões de árabes que viviam allí. E 75 anos de historia desde então 75 anos de historia nos permiten sacar algumas lecciones. permiten tirar algumas leções. Em primeiro lugar se vendiu aos judíos a ideia de uma patria onde podem viver seguros. E essa ideia tomou muita força depois do holocausto judíos na Segunda Guerra Mundial como é compreensível. E essa questão tomou muita força depois do holocausto de judeus na Segunda Guerra Mundial como se sabe. Mas já na época Trotsky advertiu que ideia de criar um Estado judío na Palestina é uma trampa sangrienta para os judíos. Trotsky advertiu que a ideia de criar um Estado judeu na Palestina era uma trapaça humana. Não é uma armadilha para os próprios judeus. Não é possível criar uma patria segura e em paz sobre a base da opressão e ocupação. Não é possível criar uma base segura sobre a base da opressão e da ocupação. dos últimos 30 anos também demonstraram que não é possível uma solução de dois Estados. O conflito atual é, em grande parte, o fracasso dos acordos de Oslo. O conflito atual é, em grande parte, o fracasso dos acordos de Oslo. Ou melhor, a aplicação prática dos acordos de Oslo é um fracasso total. O que temos é uma autoridade palestina que não tem nenhuma autoridade. Se vocês olham um mapa da Cisjordânia, que se supõe parte da autoridade palestina, se supõe parte da autoridade palestina, mas que está dividida por 243 enclaves de colonos judeus sionistas. E estes enclaves estão conectados por carreteras protegidas por as forzas armadas de Israel, protegidas e que impiden a palestinos de um povo visitar os palestinos do outro povo dentro de Cisjordânia. E que impiden um palestino de visitar outro palestino de um povoado para outro povoado. É uma farsa total. É uma farsa total. E a esta farsa total se adiciona a normalização. Que quando Netanyahu foi às Naciones Unidas e apresentou um mapa de Israel com relações normais com todos os países árabes. Mas nesse mapa não havia nenhuma Palestina. Se nós compreendemos todas estas coisas podemos entender por que passou o 7 de outubro. Se nós compreendemos todas essas coisas podemos entender por que aconteceu o 7 de outubro. Nós somos comunistas. Nesse programa e métodos não tem nada que ver com Hamas. Nosso programa e métodos não tem nada que ver com Hamas. Mas temos que entender por que sucedeu o 7 de outubro se queremos entender como chegar a uma paz verdadeira no Oriente Medio. devemos entender como surgiu o 7 de outubro se queremos chegar a uma paz verdadeira no Oriente Medio. É uma frase só porque não tenho muito tempo quero mencionar algo. A ofensiva de Israel contra Gaza também ha revelado outra coisa. A farsa da democracia capitalista nos países imperialistas. se proíben reuniões sobre Palestina. Se proíben manifestações sobre Palestina. Se criminaliza os que apoiam a solidariedade com Palestina. Se está tentando proibir que utilicemos a consigna intifada até a vitória. estão tentando proibir que utilizemos a palavra de ordem de intifada até a vitória. Incluso em Gran Bretaña alguns companheiros foram citados por a polícia por este motivo. Inclusive na Gran Bretaña alguns camaradas foram fechados pela polícia por esse motivo. Mas a única solução para o problema da Palestina é justamente uma intifada un levantamento revolucionário de todos os palestinos. Os de os territórios ocupados de Gaza e Cisjordania e Jerusalém Este dos palestinos e dos territórios ocupados de Gaza da Cisjordania e Jerusalém do Oeste dos palestinos que viven dentro das fronteras do Estado de Israel actual de Israel que necessita de apoio de um levantamento revolucionário das masas árabes que 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 comece a romper o Estado de Israel a dividir em linhas de classe e a tarea da classe obrera internacional é apoiar esse movimento não somente com manifestações atos públicos e declarações não só com atos públicos e declarações que são muito importantes mas também com ação direita bloqueando o envio de armas a Israel porque a classe obrera do mundo tem o poder para paralizar a maquinaria de guerra imperialista e por isso nossas consignas são intifada até a vitória solidariedade com a luta do povo palestino abaixo do Estado sionista de Israel Palestina livre por uma federação socialista do Oriente Medio trabalhadores do mundo unidos trabalhadores do mundo unidos